Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar A gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar E você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar E você E você? Chora, gajero! Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Vem ficar comigo até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar E você? Sem você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê E você? E você? Quem gostou joga a mão pra cima e balança! Caribbean